Música Casi 80 auto, jeep e um bus bio, a coreave, riba carretera de Korsau, vai celebrar e de 45 anja de associação de auto clássico Wabi Club. Música Durante a participar na desfile, tem pelo menos 30 anja. Papo pira miembro, papo autota um Wabi, e me senti mais que 30 anja. Esumas bielta anja 1928, então já, nós temos um dia anja 79 dame, mas que 30 anja de 80 anja de Korsau, vou botar miembro e in, vou botar Wabi, e que menos tem um bus nobo e, somas bielta anja 1928. Música 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 Tchau.